Hoje eu quero ser só sorrisos Não quero sentir saudades Não quero sofrer de amor Quero me sentir como um passarinho Que voa livre e sozinho Sem ter nada pra pensar Quero me perder por entre flores Esquecer as minhas dores Esquecer o meu penal Quero me encontrar em teus abraços E dormir sobre o compasso do teu coração Mas se você não me quiser Não pense que vou sofrer Não pense que vou chorar Eu vou pegar minha viola Vou voltar pra minha escola E canta samba sem parar Eu vou pegar minha viola Vou voltar pra minha escola E canta samba sem parar Quero me perder por entre flores Esquecer as minhas dores Esquecer o meu penal Quero me encontrar em teus abraços E dormir sobre o compasso do teu coração Mas se você não me quiser Não pense que vou sofrer Não pense que vou chorar Não pense que vou chorar Eu vou pegar minha viola Vou voltar pra minha escola E canta samba sem parar E canta samba sem parar Eu vou pegar minha viola Vou voltar pra minha escola E canta samba sem parar Eu vou pegar minha viola Vou voltar pra minha escola E canta samba sem parar Eu vou pegar minha viola Vou voltar pra minha escola E canta samba sem parar